E matando a saudade de Londrina, convite da Clinomarx, Matheus Ceará, seja bem-vindo à cidade. Eu que agradeço, adoro Londrina, adoro aqui toda a região, sou quase um cidadão daqui de Londrina, de tanto que eu venho pra casa, se bobear eu tenho até medo de ter filha aqui, não sei não. Tem história, história tem aqui em Londrina, tem bastante história. E conta pra gente dessas suas novidades agora de 2020, você tá com um canal no YouTube e eu queria que você falasse o nome desse canal e das receitas que você traz. Entrou a pandemia, não tinha o que produzir, as câmeras paradas lá em casa, eu gosto muito de fazer churrasco, já fui açougueiro, gosto de cozinhar, lá em casa quem cozinha sou eu, vou criar um programa de churrasco. E o programa chama Seu Cozinho Você Lava, que é um programa que eu dou receitas de churrasco, coisas que você pode fazer em casa, tudo que você pode fazer na churrasqueira eu dou a receita lá. E tá indo bem, cara, tá indo bem, tá legal, o pessoal tá gostando, o pessoal acha legal, bacana, pede receita, já tô começando a receber alguns convidados, já tô sendo convidado a fazer churrasco com churrasqueiro top, os mestres do churrasco do Brasil, e tá bem legal. E agora em dezembro e janeiro a gente vai fazer duas temporadas, que é de Natal e de férias, que é com sobremesas. Vai chamar Seu Cozinho Doce Você Lava, né? Que é pra poder fazer as receitas pro pessoal de doce também, pra você fazer. Vai ter brigadeiro, brigadeiro de colher, brigadeiro, vou fazer oito tipos de brigadeiro, vai ser bem legal. Você está comemorando dez anos agora de SBT. Agora em dezembro de 2020, dez anos de SBT. Dia 16 de dezembro foi o primeiro dia que eu fui fazer a Praça É Nossa. Como você define essa temporada, essa década aí ao lado do Carlos Alberto e dos seus colegas? Vixe Maria, mudança de vida, né? Porque trabalhar do lado do Carlos Alberto de Nobre e ter o quadro fixo que eu tenho, que acaba se tornando até uma pressão, né? Porque fica o peso de ter que puxar o quadro ali. Um dos quadros mais longos que tem, tem quadro meu, tem 15 minutos às vezes no ar. Então é complicado, sempre com novidade, sempre brincando com o Carlos Alberto. Então são dez anos de desafio. Palavra é desafio. Matheus, de um segredo, como você vê a Praça É Nossa aí, que tá com o Carlos Alberto, desde 1987? Qual o segredo pra se manter tanto tempo no ar? O segredo da Praça É Nossa é que menos é mais. O povo quer assistir o negócio em casa e rir. É o famoso, a gente já dá mastigada, a pessoa só engole. Porque é menos é mais. É um senhor sentado no banco de uma praça e a pessoa senta do lado e sem artifício de luz, de nada. Só conversando. O máximo que a gente pode fazer é mexer o braço, de vez em quando levantar. Então é o que mostra que o menos é mais e o que o povo quer é isso aí. E campeão de audiência, primeiro lugar há muitos e muitos anos. Então, pra mim, a definição da Praça É Nossa, do sucesso, é que menos é mais. Não adianta querer inventar a roda, que já foi inventada faz tempo. Você costuma dizer que a sua agenda anda mais cheia do que você antes da cirurgia, né? Exatamente. Fala pra gente dos seus projetos aí. Ficou sete meses vazia, sem fazer nada, só coçando à direita, pra não falar que eu coçava à esquerda, pra poder igualar. Mas quando voltou agora, voltaram a abrir alguns bares, alguns teatros em São Paulo também. Já fui pra Manaus, já fui fazer show em Florianópolis também. E agora vim pra Londrina gravar. E todo dia tá muito legal, tá rodando bastante, a agenda tá bem legal. E eu tô muito feliz de ter voltado a trabalhar e principalmente produzir. Eu acho que no nosso meio, você sabe do que eu tô falando. Fazer isso aqui, ter a interação, é muito mais legal que o próprio show por si só. Acho que produzir é muito legal. Bacana. Umas rápidas agora. A melhor piada é aquela que? Faz rir e não agrede. Ser pai daí vier? Tudo, minha vida. Quando eu não estou trabalhando, gosto de? Dormir. Uma mania? Coçar o saco e cheirar. Um defeito. Um defeito? Eu. Nervoso, irritado, responde, mas eu sou o defeito. Pão duro, moderado ou gastador? Eu acho que a gente tem que trabalhar pra gastar o que ganha. E poder ter uma vida com conforto. Sonho realizado? Trabalhar com o Carlos Alberto de Nome. E um sonho a realizar? Um sonho a realizar? Se eu conseguir pagar o que atrasou nos últimos sete meses até dezembro. Muito boleto? Boleto que só. Atrasou coisa, hein? E muita fralda pra pagar também. E muita fralda pra pagar. É três pacotes por semana. E ver se minha mulher quer comprar aquelas fraldas de pranks, não, tem que ser pampers. Top, né? Rankings, shortinho, não sei o que. É a mais cara ainda. Como tá sendo essa temporada rápida aqui em Londrina com a Clino Max? Muito gostoso. Até agora foi um dia muito gostoso. Conheci pessoas maravilhosas. Fui lá na Band, gravei com todo mundo. A Sara, que é muito legal. Fiz o programa de rádio, fiz o programa de TV. Depois fui dar entrevista. Agora fui na WB Colchões também. Já conheci o pessoal. Na WB, WB, né? CW Colchões. Fui lá, conheci o pessoal lá, CW Colchões. Agora falei com o pessoal do Hospital do Câncer aqui de Londrina. Tô falando contigo. E aí disseram que vão pagar um rodízio ainda agora pra gente almoçar. Que é pra poder a tarde... Aí depois umas duas horas eu dou uma cagada. E aí a gente toca o dia até o final. Eu vou liberar você, mas já vamos combinar de um próximo encontro. Que você não demora tanto pra virar Londrina agora as coisas... Não, em breve a gente tá aí. O Paulo Moreira conhece o Paulo Moreira, meu produtor aqui em Londrina. Em breve a gente vai tá fechando alguma coisa. Mas abrir teatro, o primeiro show vai ser o meu. Já tá combinado com o Paulão. Matheus, muito obrigado. Obrigado eu que agradeço. Você que tá assistindo, um abraço pra você e pra quem lhe for da família.